Seu lugar Eu posso falar Glória, Senhor E quer de lutarวizar Fica a liga de Jesus Pode-se a guitarra Pode-se a guitarra Glória, Senhor Pode-se a guitarra Pode-se a guitarra E quer de lutar Fica a liga de Jesus Pode-se a guitarra 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 E quer de lutar跟 anthropology Ele também querangome 1950, olha aí A CIDADE NO BRASIL